Música 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 Oh man, isso é fã de cartão E aí, tudo bem, o cinema, o sistema IEL Come on, bora Aca 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 não tem mais nada ele até culpa ah, ele diz reading, não há ! ele diz de à 0.5 e se diz, ele diz, ele diz que o que diz aqui sociaux é que não tem como ele chama agora primzão há zia fazia está Ele fala, Ele diz como o que as crianças Nós dizemos que Você diz que Ele diz que ele não está E então ele diz que ele não está mas a gente vai ver vamos o muchacho o verso vez a partirurar não temos de ficar a hora é senhora se você por ir é não é que não é que não é é é Vice O que é que é que é, o que é bem? Éendo que é bem? Éendo que é simbólico mesmo. Não é um problema. O que é que é que é bom, é um problema? É um problema. Tá com o problema? Sim, não é isso. Porque quando eu nunca falava que eu ia falar, o meu pai não pediu a um problema agora, o que eu ia fazer de ser? Não claro, não é mas assim. Não, não não sei se que você é cruda para a solos e analisar, ela não está tão tranquilo mesmo. Você é rubica. Mas você é um bom cara mais algo que não tem. Ela sabe que as pessoas se tornem com uma viva de um garoto, ela não está tão bacana. Você tem anjo o povo. Isso, sim. E é o povo tem que expecting. Nos pares tem que ser fome de um braço de um binário ou de um amor. Você está em humilde. Eu não sei o que é? Eu sei. Eu vou te dar. Por quê? Porque eu não sei porque eu não sei. Eu não sei porque eu não sei. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu não sei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. T看e-se seu nome só Com�만 das mamães Vídeas Mapenas aparcimentos Oh iki Apenas droga Mas comenta droga Temos nidos Por ter tempo de magenções Olha que Vídeas Tu thi. Tente dentro Tente Que te bagunas Não, não como alguém deve ser com isso? Eu acho que você quer dizer isso? Não, eu não sei se você não tem alguém de Ghana. Isso mesmo? Você disse para mim... Eu era, eu era, eu era. Eu tinha que fazer. Eu era eu, eu era... Eu era. Eu era eu? Eu tinha que ver. Mas eu... Eu vou gravar o meu pai até fazer um amor. Porque eu sou capaz de me comunicar aqui. Por que? Porque eu não sei quem está me 똑같ando agora. Quem é? No. Eu preciso agradecer-lhe para vocês! Não, não é? Porque vocês estão일os no próprio bairro mas te interrompeu. Se você quiser, você vai se sentir a bichinha, o que você vai fazer. Isso é simples. Nós todos nós maismos no próprio para receber a bichinha. Não, não, não. Quem quer dizer que você gosta dele com suas costas? Não, não. Sim. Sim. O que você quer cultivar a isso? Sim. Você vai usar isso? E vai fazer isso. Nós preparamos isso para pegar ele. Ok. Ok. Deixe-me van. Um Deixe-me ir. Deixe-me ir. Deixe-me ir. E aí, você vai lá? Você vai lá. Sim. Dada, eu sei que é isso aí. Eu não vou falar de que é isso. Porque eu não sei, eu vou falar que eu acho que é isso. Ok. Porque eu não sei, eles não estão falando. Eu não estou falando isso, porque eu não estou falando isso. Sim. Mas, eu não posso falar isso. Eu tenho que falar isso. É o que eu estou falando? E aí, eu falo em 12 anos. Eu falo em 5 anos. Portanto, eu estou com certeza a todos os pais. Mas eu falo em 16 anos. Eu falo em 15 anos e em 20 anos. Eu falo em 15 anos e eu falo nas moitas. Nós nos perguntamos para casa. Como se encontra? Mas, eu não estou com que você estivesse aqui. Como se encontra? Eu estou com a minha casa. Eu não tento entrar. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos pegar as amas! Deixa eu ver! Ei! Masa, por que você está esperando? Vamos lá! Vamos lá! Ei, não me dá para fazer isso! Eu estou esperando! Ei, não me dá para fazer isso! Ei, deixa eu ver! Ei, não me dá para fazer isso! Ei! Mas você está aqui! Ei! Você está aqui! Eu estou na Straße, tá? Ei, não me dá pra fazer isso! Eu sei lá! Está againstestualmente tecnológicos! A gente não tinha para fazer isso! Eu não estou conseguindo! Ok, isso foi é muitoлемo! Eu não estou falando disso! Eu não sei como fazer isso! Eu não sei como fazer isso! Para mim, eu estou fazendo três planetas. Não estou conseguindo! Eu estou preso pra mim! Beleza, cê? Beleza, cê? Vamos a separar. Agora é que eu gosto de comer depois. Minha comida só para ser bonheiros, Comer, quer e ir para a se fazer aqui. É o sérê. Você é o sérê. A separar, com o sérê. Tchau, 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 tchau Ok, isso ok. Ah não tá? Ah 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 osa cumprir osso Ah 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 Osa cumprir osso E tu é Chinese driver, e tu é Uber driver E tu é Chinese driver, e tu é Uber driver E tu é Chinese driver, straight forward Go to police station